Minha mãe amorosa Uma mãe é sofredora desde o primeiro mês Que se acha em gravidez, já é observadora Se consulta com a doutora com tanta calma e carinho Vai pra mesa meu padrinho, troça o joelho no chão Espera no acasião pra nascer o seu filhinho Oh minha mãe amorosa que Deus me deu de presente Oh minha mãe amorosa que Deus me deu de presente Oh minha mãe amorosa que Deus me deu de presente Uma mãe é uma rosa do jardim do oriente Uma pena suficiente, uma coisa deliciosa Uma mãe é craviosa e o deve zelar Ou aqui ou acolá e faça as águas continente Minha mãe é joia santa que Deus me deu de presente Oh minha mãe amorosa que Deus me deu de presente Oh minha mãe amorosa que Deus me deu de presente Tem filho que não conhece o amor de uma mãe querida Ela arrisca a própria vida mesmo se ele não merece Todo dia agradece a Deus pelo seu viver Vejo muitas mães correr a ponto de ficar louca Tira o próprio fã da boca da pra seu filho comer Oh minha mãe amorosa que Deus me deu de presente Oh minha mãe amorosa que Deus me deu de presente Minha mãe amorosa que Deus me deu de presente Eu digo me convém pra acabar de completar Minha mãe que eu já levou Se ela eu pego me lembrar Meus olhos pegam a chorar Ou na água ou na vertente Oh minha mãe amorosa que Deus me deu de presente Oh minha mãe amorosa que Deus me deu de presente Oh minha mãe amorosa que Deus me deu de presente Oh minha mãe amorosa que Deus me deu de presente